O que é o veneno? Esses venenos, esses agrotóxicos, são todos tóxicos para seres humanos. Uns mais, outros menos, mas todos são tóxicos. E o uso de insumo químico também, de adubação química e tal. Por exemplo, nitrogênio, ele é nitrato. Passa para a planta desbalanceadamente e ele é cancerígeno também. Então você tem uma somatória de problemas que causam no alimento, no ambiente e muito no trabalhador. E até a mulher que lava a roupa desse agricultor que passou o veneno é contaminada, às vezes, muito mais do que o agricultor. Então a mulher tem uma contaminação muito alta por conta disso. O orgânico convencional é uma substituição de insumos, simplesmente. Em vez de eu usar um adubo químico, eu uso um adubo orgânico. Em vez de usar um veneno tóxico da indústria, eu faço um veneno através de plantas. Quando eu trabalho com agroecologia, eu tento harmonizar o sistema como um todo. E na agroecologia, além de harmonizar o sistema como um todo, a gente harmoniza as relações dos homens ali dentro. Então aquele velho compadril que tinha de fazer trocas entre um agricultor e outro, entre você usar insumos, eu vou fazer o meu adubo no próprio local. Eu vou fazer o meu biofertilizante, que seja um adubo que eu faço com plantas, com estrume, ali dentro da propriedade mesmo. Então eu tento fazer com que uma propriedade seja autossustentável. Então é um avanço, além do orgânico, que já é um tremendo avanço por eu não ter insumos químicos aí, que são extremamente danosos para a saúde humana e animal e do ambiente de modo geral.